E aí Guilherme Duarte Vamos no maconheiro filho da puta Ele é o brabo conhecido aonde vai Sempre tem uma criança chamando ele de pai Não é o catra, mas tu sabe como é Tá cheio de herdeiro, tem pra mais de dez mulheres Qual é o problema? O que que tem? Em cada comunidade ele engravidou alguém Guilherme foi lá no Irã e não sei o que errar também Em cada comunidade ele engravidou alguém Ele é o brabo conhecido aonde vai Sempre tem uma criança chamando ele de pai Não é o catra, mas tu sabe como é Tá cheio de herdeiro, tem pra mais de dez mulheres Qual é o problema? O que que tem? Em cada comunidade ele engravidou alguém Guilherme foi lá no Irã e não sei o que errar também Em cada comunidade ele engravidou alguém Vem novinha, te levo pro abate Vou te arrastar pra treta lá no peito do Irã Vou te arrastar pra treta lá no peito do Irã Vou te arrastar pra treta lá no peito do Irã Ele é o brabo conhecido aonde vai Sempre tem uma criança chamando ele de pai Não é o catra, mas tu sabe como é Tá cheio de herdeiro, tem pra mais de dez mulheres Qual é o problema? O que que tem? Em cada comunidade ele engravidou alguém Guilherme foi lá no Irã e não sei o que errar também Em cada comunidade ele engravidou alguém Ele é o brabo conhecido aonde vai Sempre tem uma criança chamando ele de pai Não é o catra, mas tu sabe como é Tá cheio de herdeiro, tem pra mais de dez mulheres Qual é o problema? O que que tem? Em cada comunidade ele engravidou alguém Guilherme foi lá no Irã e não sei o que errar também Tá cheio de herdeiro, tem pra mais de dez mulheres Vem novinha, te levo pro abate Vou te arrastar pra treta lá no peito do Irã Vou te arrastar pra treta lá no peito do Irã Vou te arrastar pra treta lá no peito do Irã E aí Guilherme foi lá no Irã Vai for mais por aí, puta da puta Deixa eu ver, meu Deus